Ó, depois de levar a bronca, Paulo Ricardo resolveu explicar por que que gravou a música sem fechar. O Paulo é boa gente, o que aconteceu, hein? Não, é, ele cantou a música, ele cantou a música Agora Eu Sei, da Banda Zero, essa música maravilhosa. Isso é música de verdade? Isso no rock, isso é música de verdade, no Rock in Rio. E ele levou bronca publicamente do cantor Guilherme Snardi, que é o autor da música, vocalista da Banda Zero. O Paulo disse o seguinte, Paulo Ricardo, que sob o ponto de vista legal, não é necessária autorização prévia dos autores para que uma música seja cantada ao vivo. O Paulo Ricardo disse que divulgou nas redes sociais e para a imprensa que apresentaria uma nova versão da música Agora Eu Sei, sempre dando o devido crédito da Banda Zero, para a Banda Zero. E que jamais lançaria comercialmente esta música sem antes mostrar para o Guilherme Snardi, que é o autor da música. Ele falou que ele nunca usaria a música para ganhar dinheiro, ele apenas cantou a música. Só que ele cantou num evento com milhões de pessoas assistindo. No Rock in Rio, né? Sempre, porque podia falar assim, agora eu vou cantar a música tal, ou a autoria da compositora é o fulano e tal. Pronto. É isso.